E aí, bebês e meus amores? Hoje vamos falar de cabelo. Estou aqui, só com um pouquinho de maquiagem na cara, mas eu não tinha que falar de cabelo. E olha como esse cabelo tá bonito. Eu ia falar de uma marca, que eu já estou falando aí já há um tempinho, que agora eu sou embaixadora. E eu vim mostrar a nova linha, que é a linha Curvatura de Colene. Gente, essa linha tá maravilhosa. No decorrer do vídeo, vocês vão ver eu usando. Essa linha Curvatura, gente, ela é maravilhosa. Ela é composta por shampoo e condicionador. Shampoo e condicionador, ela é ótima e é indicada pra cabelo 3A, B e C até 4A, B e C, essa linha. Essa linha também tem o creme de tratamento. O creme de tratamento, ele tem manteiga de abacate. Na verdade, a linha toda tem manteiga de abacate e colágeno vegetal. Ela é ótima pra fazer nutrição. Pra você que gosta de cronograma capilar, amor, tu vai amar essa linha. E ela tem um cheirinho tão gostoso, tão gostoso, assim, bem suave. Não é nada exagerado, assim. E também tem o gel creme pra preenchear. Eu usei a linha completa. O shampoo e o condicionador, o shampoo, ele tem uma textura perolada. Ele é peroladinho, sabe? Ele lava muito bem. Não deixa o cabelo ressecado. Você sente o cabelo sendo limpo, sabe? Ele já tem espuma. Ele é 100% vegano e liberado, tá? Pra lembrar. Ele dá uma limpeza nutritiva. Então, por isso que você sente o cabelo mais hidratado na hora... Mais nutrido, sabe? Bem macio na hora que você passa o shampoo. Mas quando você passa o condicionador... Ah, amor, vocês estão vendo aí no vídeo. Olha aí no vídeo como é que tá meu cabelo quando eu passei. É a minha cara que eu fiz quando eu passei o condicionador. Ele também dá uma nutrição intensa. E ele é ótimo. Ótimo, gente. Você sente, parece que tá passando uma hidratação na hora que você usa o condicionador de colênio. Lembrando, gente, que ele dá controle de frizz também. E aqui na embalagem você consegue ver, ó... Deixa eu mostrar de pertinho. Aqui na embalagem você consegue ver pra qual tipo de cabelo você deve usar. E a embalagem, todas as informações... Atrás vem escrito também pra qual tipo de curvatura é... A linha de colênio é vegana. Essa linha é vegana. Não é testada em animais. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho, menina. Aí depois do shampoo e condicionador, eu venho com o creme de tratamento. Que é de 1kg, gente. Botão de 1kg a gente ama, né? Mas deixa eu mostrar a textura. Ó, ele não cai. Olha isso. Gente, é maravilhoso. Bem brancão. Só que na hora que você passa, deixa eu mostrar aqui, ó... Ele é bem denso, assim, tipo creme, sabe? Tipo creme pra pentear. Só que é um tratamento bem profundo. E é a mesma coisa do condicionador. O condicionador, ele é um pouquinho mais leve. Mais molinho, sabe? Mas o creme de tratamento... Quando você passa no cabelo, você sente o seu cabelo assim, ó... Derreter. Gente, nutritivo, né? Nutritivo. E pra finalizar, eu usei o gel creme, que tem essa texturinha assim, ó... Junto com gel e creme que a gente ama. Cachada ama. E deu esse resultado, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o meu cupom de desconto aí na descrição pra vocês. E o link. Porque acima de 40 reais você pode ter usado meu cupom de desconto na Colele, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e aproveitar essa linha que tá incrível, menina. Colele arrasou. Eu tô apaixonada. Olha. Olha o cabelo como ele tá. Gente, tá muito macio. Muito, muito macio mesmo. E olha a definição. Ele entrega a definição de verdade, gente. O cabelo fica muito macio e maravilhoso. E um beijo e até o próximo vídeo. Uh!